Vai resplandecer todo o Brasil Num calor vermelho de paixão Sombrado, baroninho, encarnado É o sol, coração Do meu país Vou brincar de bolivar Sou a peste empatiz Vou balançar a arca e pancada Ao som da nossa batucada A beia pulsa o sangue em raiz Sou a força que é banda do torcedor Minha sinta é brincar de boi no bar É do calor, é só o amor do meu coração Tem a pulsação Tá batucada do meu amor Foi garantido é meu amor Mestre de povo que criou Vivam os cem anos do meu E os braços da galera Da alegria da insuperável Galera vermelha e branca